Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depositei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no csgo.net. Mano, estamos com 1.400 dólares. Estamos hoje aqui. E lembrando a vocês, código C4 ativo. Tá rolando entregas aí. Agora, começo do mês, vai começar a nova remessa. Discord tá lá, tá rolando sorteio lá. E também acelera. Você quer acelerar seus brindes lá no Discord, manda mensagem pra mim no privado lá. Ou no chat lá, que me chama que eu respondo. E, manos, agora lá pelo dia 10 começa a nova remessa aí de brindes. E também os novos brindes aí do mês. Continua código C4 normalzinho aí. E bora lá, então. Abre caixas. Estamos aqui hoje com 1.400 dólares. E, cara, hoje eu vou abrir tudo aqui de uma caixa só. Não, melhor. Acho que hoje eu vou fazer uma batalha de caixas, velho. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Cara, eu tô pensando em testar hoje a Xmin, que é 9 dólar. Gastar 700 dólar nela. E também pegar alguma outra do preço meio que seja a win, cara. Qual que é mais parecida com a Xmin aqui, velho? Mano, a do Saulo. Essas, cara, são dois preços totalmente diferentes. Mas vamos ver qual dá mais profit? Bora lá. Cara, vamos gastar 700 dólar na do Saulo, fazendo dólar na Xmin. E vamos ver qual dá mais profit pra gente, começando pela Xmin. Então, bora lá. Vamos gastar 700 dólar nela aí. Vamos ver aí. Começamos tirando faca, cara. Que isso, cara? Mano, pra quem não sabe, já fiz uns dois ou três vídeos testando essa caixa. Ela é insana, tá, cara? Realmente é uma caixa insana. Se você tem um pouco de saldo aí pra arriscar e tem um pouco de sorte, cara, é... Essa daqui pode ser uma caixa que você pode multiplicar dinheiro. Ou, se você tiver azar, aí pode ser uma caixa que você vai ripar tudo, cara. Porque é uma caixa, literalmente, a win. Ou você ganha muito ou você não ganha nada. Literalmente isso, cara. 26. Cara, essa daqui paga as três. Beleza. Até se vem a Glock, tem uma porcentagem interessante, 21%. Ela paga. Interessante, não tinha percebido isso ainda. Vamos ver aqui. Por enquanto veio um profit, um se pagou e nada de bom mais. Se bem que aquela faca ali paga 20 abertura. Uma Glock, gastamos 30 e pouco. Ganhamos 26. Com o código C4 aí, não pagou. Mas perdemos... Não perdemos muito, muito. Mas foi um prejuizinho aí. Bora lá, até 700 dólares. Não sei se o meu microfone está muito bom, cara. Espero que esteja. Não lembrei de testar. Mais uma faca, mais uma Guts. Beleza. Vou vender aqui, vou ficar com a Guts. Interessantíssimo. Claro que eu queria outras facas, sejam mais caras. Mas a Guts está vindo e já está ótimo. Mais 10 até 700 dólares. Olha o G2G, filho. Olha a faquinha que ele tirou. Veio uma Gama Doppler. Beleza. Vamos ficar com a Gama Doppler. Vamos vender o resto. 10 modo rápido agora. Opa, bati no microfone. Mais uma Glock. Cara, interessante. Está vindo bastante Glock até. Está vindo bastante Glock. Essa Glock dá uma salvada, mas é prejuízo. Dá uma meia salvada, para falar a verdade, quando é de 10. Vamos ver aí. Duas Glocks. Aí já é mais interessante. Só que salvou metade do que a gente abriu. Ainda foi prejuízo. Ai, vendi a Glock sem querer. Vendi a Glock sem querer, velho. Está bom. Baioneta Doppler. Já estamos no Profit. Já pagou 700 dólares. Já estava bem perto, por causa das facas. Já estamos no Profit agora. Vou até guardar tudo. Vamos lá de novo. 700. Se vai sobrar 56, vai dar para abrir mais umas 6 caixas, eu acho. Bora lá. 53. Vamos gastar 44. 2 Glock. Beleza. Profit. Boa. 53. Gastamos 44. E dá para abrir mais uma. Mano, 700 dólares. Gastamos. Estamos com 1.306. Cara, caixinha muito boa. Duvido que a caixa do Saulo fique melhor, tá? 1.306. Vamos anotar aqui. Agora vamos para a caixinha do Saulo. Vou vender tudo. Vou vender tudo. 2.000 dólares. Vamos para a caixinha do Saulo abrir 3.300 e ver o que vem aí. Duvido que ganhe. Bora lá. Pessoal, deu um bug aqui na minha câmera. Tive que tirar ela. Vamos voltando para a segunda parte aqui. Manos, vamos lá. Temos 2.000 dólares. Lembrando, até 1.300 na caixa do Saulo. E dessa caixa do Saulo tem que dar mais do que 1.300 dólares para a gente. Para ser mais Profit do que a caixinha do X-Min. Acho difícil. Mas vamos lá. Não é impossível. Você viu umas duas facas disso aqui? O problema é que a caixa do Saulo é bem mais cara. E quando vem tipo essa 5.7 ali, isso é um prejuízo. São poucas as unidades que a gente vai conseguir abrir. Tá. Interessante. Apagou. Bora lá. 3. Vamos ver. Eu acho que se pagou. Se pagou, mas continua longe de dar Profit. Dá um... O que a gente precisa ir. Prejuízo. Prejuízo. 112, 115. E... Cara, vai até passar. Aqui vai passar, velho. Temos mais isso daqui para abrir. Vamos ver. Cara. 99. Manos. 532. Mano. Nem perto, guys. Caixinha do Saulo. Se a gente gastou 700 aqui na caixa do Ganho, não foi ruim, tá? Você vem que o Cote C4 depois está 500, seria 700. Então, seria um Profit de 32 dólares, mais o brindezão aí do Cote C4. Porém, a caixinha do X-Min, sem dúvida, foi muito mais boa aí nessa batalha de caixas. Porém, as duas são ótimas caixas e a caixinha do X-Min é bem mais arriscada, na minha opinião, tá? Então, é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.